A carga pronta e metida nos contentores Adeus aos meus amores que me vão Para outro mundo É uma escolha que se faz O passado foi lá atrás A carga pronta e metida nos contentores Adeus aos meus amores que me vão Para outro mundo Num voo noturno num cargueiro espacial Não voa nada mal isto onde vou O espaço profundo Mudaram todas as cores Cruzem baixinhos Tirou uma força invencível Deixou a tira d'une etapa Não voa nada mal 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 Pela certeza É uma escolha que se faz O passado foi lá atrás E nasce de novo o dia Desta nave de novo Desta nave de novo Mame o вполне Muça Mame 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 Am ile Mame 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 Tchau, tchau.